Vamos fazer a chamada para a Cavalgada da Lua Vai ser no dia 28 de setembro Em Porto de Galinha, Pernambuco E você está convidado para participar Dessa bela cavalgada Em Porto de Galinhas Nosso amigo Gera Nosso amigo Carlos do Bug E a nossa amiga Adilma Lacerda E estamos juntos E logo a propaganda vai aparecer aqui No cantinho da tela E vamos que vamos E vamos fazer a chamada Da cavalgada em Bezerros Do nosso amigo Luiz Carlos Cavalgada Solidária É isso aí, dia 24 de novembro Você está convidado para participar É isso aí, estamos juntos Vamos mandar um abraço para a equipe Cavalo de Ouro de Passarinho, Pernambuco Nossa amiga Adelma Vamos mandar um alô para a equipe Desmantelo Da nossa amiga Baronesa Em Roçadinho, Catende É isso aí, estamos juntos Abraço para toda a turma da equipe Vamos mandar um alô para o nosso amigo José Milton que acompanha O nosso canal em São Paulo E Vinhedo, São Paulo É isso aí, estamos juntos Vinhedo E para toda a turma Para toda a família Um feliz dia dos pais Para toda a galera Para toda a vaquerama Que acompanha o nosso canal Bom dia para toda a turma Que acompanha o canal Melhor do Nordeste Iniciando Essa manhã de sábado Dia 10 De agosto de 2024 Olha aí, branco velho do cavalo Com essa linda máquina Olha aí Show de bola Um cavalo castrado Fala as qualidades dele Olha o andar do garoto A passada dele Bonita, né? Bota aí no comentário O que você está achando Chega junto Bom dia, branco velho Bom dia, meu patrão Bom dia Fala as qualidades do bichão Rapaz, esse é um cavalo preto Mangalaga, meu patrão De 7 anos de idade Manso para mulher e para menino Viu, carro graúdo Bom Capadinho Novo Viu Olha o jeito que o homem quer mesmo Para a cavogada, viu Diz o telefone e a pedida O telefone é aquele, Gupada É 8532-8481 O preço é combinar O cliente tem para a gente A gente combina o preço, viu O preço, o carro é para vender O carro tem preço Viu Beleza, tamo junto Tamo junto Dá um giro com ele de novo Para a galera ver Pertinho mesmo, pertinho As qualidades do garoto Ele já falou E o telefone Preço só combinar, né Preço só combinar Macha picada, viu Macha picada, olha aí Bonitão, né Para você que quer um animal É só ligar para ele Valeu, Branco Velho Tamo junto Tamo junto Também que amanhã vai ser o dia dos pais, né E manda um dia dos pais Para toda a galera Para toda a turma É um abraço Um abraço aí para todos os vaqueiros, né Todos os pais E tem seus filhos Que amam, né Sua filhinha Sua esposa E um bom domingo aí Para todos nós, viu Fica com Deus aí E a mãe que faz papel de pai também, né É isso aí Tamo junto Tamo junto Coisa linda Para você adquirir É só ligar Chegar junto agora Dos cavalos agora Com o Matuto Bom dia, Matuto Tudo jóia Eita, esse cavalo rodado aí Esse bicho Esse bichão bonito Esse rodado Inteiro castrado Inteirinho Prontinho já Bom dia, né Bom dia, né Bom dia Prontinho, prontinho, prontinho Quatro mil a pedida dele Quatro mil Tem chorinho Tem um choro ainda Pouquinho, bem pouquinho Mas tem Contato, telefone Bora Bora mostrar mais, né Esse aqui Esse castanho aí Essa égua Varreada Varreada Tem essa aguinha aqui Não, essa é a cela Aquela castanha Essa aguinha aí Eu dou por três mil É três mil Essa aqui é mil e quinhentos Essa rodada Mil e quinhentos Conta essa rodada Esse cavalo rodado Mil e Telefone é Oito sete meia dois Oito dois vinte e três Esse cavalinho rodado Tá de quanto? Dois contas Dois contas Olha aí Tem chorinho Pouquinho, bem pouquinho Mas tem Bem pouquinho Mas tem Olha aí Show de bola Cavalo do Matuto É só ligar pra ele Pra adquirir um cavalo Pra você andar E ir pra aquela cavalgada E pra aquele passeio bacana É isso aí Vai mandar um alô Matuto Bom dia, né? Bora, né? Bom dia Vamos mandar um alôzinho Pra turma, né? Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Conseguindo Matuto velho do cavalo Olha aí Eita com essa Olha aí A venda É o teste de drive, né Matuto? Tá de quanto, Matuto? É um podo Eu peço quatro mil nele É o podo, é Podo de primeira De segunda muda Segunda muda Quatro mil a pedida Olha aí Diz o telefone de contato Repete Oito sete meia dois Oito dois vinte e três Falar com Matuto o cavalo Dá um giro Matuto com ele Pensava que era uma ego Mas é um cavalo É um podo Segunda muda Olha aí Olha aí Matuto velho Matuto o cavalo Coisa linda, né? Então, bom dia Vitor Bom dia Primeiro é de luxo, né? Tem apoio Filé todo Esse tá de quanto? Ah, é Vinha cinco mil Cinco mil quanto? É Dá uma girada aí Pra gente ver Pra turma ver Outro giro Dá outro giro Olha aí Fala as qualidades dela Já prontinha, já? É É Guamangalaga Mança pra mulher Menina montar Boa toda É cinco É É o nove oito nove zero Um vinte nove meia Falar com vinte Só tem esse Só tem essa Tem mais Vamos se apresentar Esse podo aí Esse podinho E quem vai comprar Quem quer comprar É João Paulo Olha aí João Paulo Tá negociando Bom dia João Paulo A gente tá vendo Se põe um Erguinho aqui Pro vaqueirinho aí A gente chega nos preços Se chegar nos preços Tem comércio Toda hora Que cabe no bolso, né? Olha o vaqueirinho aí E tu vaqueirinho Tá querendo Na expectativa, né? Expectativa, né? Tem que comprar, né? Devagarzinho Se o preço der certo O cara Quiser vender aí Pelo preço Aí a gente compra Valeu, vaqueirinho E aí? Vamos simbora negociar, né? Vamos simbora Vamos simbora A vida tá boa Luxando hoje, mano Feliz dia dos pais pra tu Pra todo o Brasil Igualmente aí Pra todos os pais aí do Brasil Valeu, Xenival Tamo junto É isso aí Tamo junto Olha aí Essa égua é bacana, né? Diferenciada Bonita ela Arrumada Agora tem conversa Tem que conversar, né? Tem que conversar Cacau Chega junto aqui Ó, o véi Olha aí Bom dia, né? Tá tudo bom Bom dia, tudo bom Hoje tem coisa boa pra vender Tem, tem coisa boa Eita, véi Topado isso aí Vamos simbora Aqui tá de quanto ali? Esse véi? Esse tá aí É não, né? É pra cá, né? Esse aqui Tá de quanto? Esse aqui? Seu Heleno 1.300 1.300 1.300, tem uma égua Essa é uma égua 1.300 conto E essa aqui, seu Heleno É sua também? De lá é 1.800 1.800 conto? É Ó, seu Heleno O véi das éguas novinha Essa outra é 3 conto Bem baixeira Essa é quanto, seu Heleno? 3 conto Pra vender Ainda tem uma ajeitadinha Essa é 3 conto Essa daqui E essa daqui é quanto? Essa daqui é 1.700 1.700 conto Baixeira andando voando Pra lá de outro dono Essa é 3 conto Essa é 3 conto Olha aí Bonita Arrumada E essa aqui? É Torre, né? Ah, só é daqui pra lá Só esses 3 aí E a outra? E a outra tá com ele Ele já falou o preço E falou o telefone Valeu Valeu Vai mandar um alô Um abraço Alô, bom dia E um abraço Pra todos os pais do Brasil Todos os pais do Brasil Todos os pais do Brasil Tô com os pais do Brasil Quem quiser comprar barato E é pra ler de bigodão Cravo das meninas Das novinhas Eita, velho testado Vamos embora Valeu Tamo junto Fica junto aqui Olha a Amazona aí Com esse Pampa Olha aí Show de bola Aqui na feira é assim Você não fica sem andar de cavalo não Vamos chegar junto aqui Vamos embora Vamos chegar junto aqui Esse aí Já com sela Tem aquele lá Esse rosilho aqui Esse aqui Banco velho de cavalo Aqui tem conversa Esse é o forrozeiro Marcílio forrozeiro Bom dia Bom dia, né Marcílio E aí meu amigo velho Como é que tá Meu amigo branco Obrigado Dona Fátima Obrigado Obrigado Isso aqui Eu viajei muito Com esse rapaz aqui Para a Bahia Aí você sabe Que é sofrimento Sofrimento Aí o caba chega aqui E quer botar um preço baixo No cavalo do carro Quem quiser que vá Sofrimento Até nesse homem pegou Valeu Raqueirama Diz o telefone do Marcílio Quem quiser contratar O teu serviço Para um forrozinho Forró pé de serra Com o Marcílio É o 83074740 Um abraço a todos os pais Amanhã meu amigo Atenção criança Não dê uma caneca ao pai Dê coisa boa E bota uma banda de forró Para tocar, né É uma bandinha de forró Para tocar Valeu Raqueiro velho Valeu Tamo junto Olha aí Marcílio forrozeiro E vamos embora Cuida Aí cavalo de banco velho São esses aqui E o preço é a combinar O preço é a combinar Diz o telefone do Branco Velho Diz aí Repete, repete O telefone é aquele meu patrão É 8532 8481 Falar com o Branco Velho Viu? Na hora É isso aí Show de bola Castrado, castrado Castrado ou inteiro? Esse aqui é inteiro Esse é inteiro Essa rosilha aí É uma pordinha Esse bairro Esse bairro aí Esse bairro é Mangolino Olha aí Boa demais Show de bola E essa aqui Esse é o cavalo preto É o cavalo preto Daquele que a gente apresentou Valeu Valeu Tamo junto Tamo junto misturado Quem quiser Comprar cavalo A Branco Velho É só ligar pra ele Olha aí O Will do cavalo Que é a vaqueira Olha aí Vai montar os dois agora Cuida Essa é pra vender Essa é pra vender também Fala aí Will É um pampinho É um pampinho É um pampinho Um pampo castrado Capado Capadinho Capado Quem quiser adquirir É só ligar pra Will do cavalo Rancho Will do cavalo É de passada Rancho Will do cavalo Segue lá no Instagram E logo a logomarca Vai aparecer no cantinho da tela Olha aí Vai Will Arrocha Arrocha Will Will do cavalo Eita garoto diferente Esse é animado Diferente dos iguais E com a vaqueira Já ganhou a namorada O Will já ganhou a namorada Olha aí Já ganhou a namorada Will Esse é um caba macho O Will já ganhou a namorada Esse Will é topado Fica aí Olha aí O vaqueiro vai descer Esse é Will do cavalo Topado E já ganhou a namorada Não foi Will Já já É isso aí Olha aí Will Rancho do cavalo Não é Will Olha aí Com essa máquina pra vender Não é Will Tá de quanto Eu fui aqui O Will do cavalo Vendendo essa máquina Rancho do cavalo O Instagram é Rancho Will do cavalo Rancho Will do cavalo Rancho Will do cavalo Esse tá de quanto Will? Esse carlinho tá de 2,500 Vai ter um chorinho Tem Diz o telefone de contato Telefone de contato é o DDD 81 98630 2443 Falar com o Izequim Mudança Will do cavalo Logo a logomarca vai aparecer No cantinho da tela, né? Vai, vai Vai aparecer sim Pode ligar aí Tá tudo certo Rancho Will do cavalo Pesquise lá e me siga no Instagram Por favor Fala as qualidades dele Hã? Fala as qualidades A qualidade dele é um carro É um carro bom É novo Só tem de 7, 8 anos Manso pra mulher, menino E de passada E vamos embora Fazer a demonstração Olha aí Olha aí O Will do cavalo Rancho do cavalo O Will Fazendo a pegada E vamos simbora Vamos que vamos Canal melhor do Nordeste Olha aí Show de bola Quem quiser ligar Pra comprar ele É só ligar Logo a logomarca vai aparecer No cantinho da tela Pra você ligar Olha aí Show de bola Valeu Will Tamo junto Tamo junto E a gente também vai apresentar Mais uma aguinha Uma aguinha palomina Boa pra tudo Vamos simbora apresentar Valeu Cuida A turma veio Comprar cavalo aqui Dá uma filmada aqui Chega junto aqui Boninho patrão Vem comprar um cavalinho Estou procurando Um cavalo aqui Achou? Talvez esse aí Esse aqui do lado aí Vê as qualidades dele Bonito Bonito E o preço também Tá, tá bem Tá bem Então o preço tá Tá bem legal aqui Tá diferenciado Tá, tá diferenciado Valeu Como é teu nome? Neto 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 aqui Daqui mesmo Neto Boa viagem Boa viagem Valeu Neto Obrigado pela participação Olha aí Show de bola Aí Miguel do Cavalo Fazendo a apresentação É um cavalo castrado Bom de andar né Bom de andar Olha o andar do garoto Show de bola Cavalo de Com pá de Guga Guga do Cavalo O preço do Cavalo De Guga É sempre a combinar Tem outros ali Esse é de banco Ó esse aí Esse é de Will Will do Cavalo Estão fazendo negócio Vamos ver como é que vai ficar O pessoal aqui quer comprar A família aqui Vem pra comprar cavalo Ó aí Joinha aí pra turma Ó aí Feira topada né Vamos chegar junto aqui Já filmamos aí Bom dia Bom dia Tudo jóia Feira boa Feira boa Estamos olhando aqui Um cavaleiro de Guga Estou pra levar um desse aí Acho que vou levar aquele pampa Veio de boa viagem também Estou de boa viagem Foi meio de boa viagem Estou de boa viagem Agora é só ver o precinho né E a qualidade do animal Ver o preço Qualidade Ver se tem alguma leja Alguma coisa Fechar com ele Fechar com ele Tem que fechar Valeu Tamo junto Vamos embora né Ver o que tem de bom E comprar Aqui na Feira De Cavalo e Animais De Abre Lima Olha aí Coisa boa Você tem aqui Tá negociando E vamos ver Como é que vai ficar Bom dia Miguel Bom dia Esse é um cavalo baixeiro né Bonzinho Já igualado Novinho ainda Já igualou agora A muda Agora Capado Capadinho Capadinho Manso pra mulher e menina Olha aí Aqui é testado e aprovado né Testado e aprovado É testado e aprovado E o preço É daquele jeitinho Tem que ligar pra saber Olha aí Guga do Cavalo Olha os animais de Guga do Cavalo Logo a gente vai perguntar O telefone dele De contato Agora tem muito cavalo bom E a família vai comprar Esse daqui Olha aí Mancinho Mancinho É um cavalo É uma égua É uma égua Olha aí Dois anos e seis meses Olha aí Ainda cresce um pouquinho Ele tá dizendo E vai sair negócio né Se Deus quiser Sai negócio E a venda É concretizada E aqui tem outros cavalos Pra vender viu Esse tordilho aí Esse aqui Tordilho também Olha aí Montando o cavalo agora Fazendo teste Vamos ver aí Como é que vai ficar Guga do Cavalo Deixa ele voltar E aqui tem cavalo No preço bom Pra você que pretende Comprar um cavalinho Básico Com um cavalo Pra cavalgar Aqui tem Se preferir Um cavalo Pra carreira Eu vou deixar Meu contato Aqui Pra você entrar em contato Aqui no canal Canal Melhor do Nordeste Olha aí Se você quiser Adquirir Um animal Pra cavalgar Ou um animal Pra correr A gente Eu entro em contato Com o vendedor Pra você Negociar direto Olha aí Montando A saída Da garota A bicha é forte Viu Olha a andadela Olha aí O garoto Se interessou Gostou A família Vai levar Essa égua E é isso aí Aqui na feira O pessoal gosta E compra Telefone de contato Guga Quem quiser adquirir Um animal teu Telefone É 8189 4011 Falar com Guga do cavalo É só ligar E tamo junto Com um cavalo Bacana Diferenciado Desse jeito aí Tamo junto Valeu Olha aí O pessoal vai concretizar Não vou atrapalhar E vamos embora E ainda tem muita coisa Pra se mostrar Chegar junto Aqui com o mar Do cavalo Olha aí Eita Pretão Bonito É uma égua Tem uma poda Novinha Tem uma podinha Novinha Olha aí Linda ela Muito linda Um ano e oito meses Olha aí Baixeira Mistura de manga larga Bem misticinha de manga larga Só não tem documento Agora bem baixeira Bem mansinha Já docinha Já tem um ano e oito meses Já montando Já docinha Já treidada Domada Já domada Já domadinha E esse aqui Essa também é uma égua Também manga larga Mistiça com manga larga Com quarta e milha A lombar dela é diferenciada Tem essa Tem essa curvatura aqui no meio Essa listinha Entrando Olha aí A bicha é bonita demais Pensa na bicha arrumada Essa tem quantos anos Quantos aninhos Tem sete anos Sete anos Sete anos Essa égua tem Bem mansinha E o preço é a combinar O preço tem que ligar No caso Olha aí Bonita ela Arrumada Essa é prontinha Também Ela é prontinha já É pronta Tem uns quatro anos Já igualou Já igualou Tem sete anos Tem sete anos Olha aí Essa daqui Esse é um cavalo Um lasão É um castanho Um castanho Esse é um castanho Olha aí Bacheiro Já capadinho Já capadinho Pronto Pra mulher e menino não tá Pronto Pra mulher e menino não tá Olha aí Mansinho pra mulher e menino não tá Agora é bonito Viu Bonito Esse é mistiça e manga larga Viu Mistiça e manga larga Agora é bonito Viu Topado mesmo Seis aninho Seis aninho Já capado e prontinho Preparado e querendo Olha aí Preparado e querendo Pra passear Essa é bonita Arrumada alta ela A bicha é bonita É pronta ainda Segunda muda Olha aí Vai igualar ainda Olha aí Bacheira ela Bonita Arrumada também Os cavalos do nosso compadre Mar É topado Essa é uma égua E essa também é uma égua Essa pretona aí Bacheira também Essa O preço também tem que ligar né O preço tem que ligar Pra saber Eu vou pedir o contato a ele Pra você Que tá aí do outro lado da telinha Se interessar em algum animal Do nosso compadre Ligar Ainda tem mais em casa Olha aí Ainda tem animal em casa Pra você Se quiser adquirir Ligar pra ele Olha aí Isso é um animal Bonito Sem nenhum carrapato Tudo limpinho Essa égua É bonita Show de bola Toda Olha a pelagem da garota Mansinha né Mar Mansa Mansa pra mulher e menina Olha aí Mansinha mansinha Olha aí Vou chegar junto aqui Olha aí Olha aí Ele vai montar Pra apresentar Vai fazer a montaria nela Vai tá o cabrecho Mar do cavalo Ele vai dizer o telefone em contato Fala o telefone em contato logo Mar 89 89 89 89 49 1232 DTD81 Fala com o Mar do cavalo Quem quiser adquirir Olha aí Esse é o zap Pode ligar direto Eu vou deixar o meu telefone também no cantinho da tela Se não conseguir falar com ele Fala comigo Aí eu passo o contato dele Vou passar o contato Agora é bonita Viu Pensa na bicha bonita arrumada Olha aí Tudo em ordem Olha a ordem dela Anda bonita Demais Olha a passada dela Canal melhor do nordeste fazendo a pegada Hoje 10 de agosto de 2024 Olha aí Bonita Arrumada Pedi pra ele repetir o telefone Repete o telefone Mar DTD81 89 49 1232 Fala com o Mar Olha aí Esse é o zap E ainda vou reforçar com o meu telefone Pra você Se quiser adquirir um animal Nosso um padre É só ligar também Ainda tem Ainda tem em casa né Tem mais 4 pôr em casa com documento Tem sem documento também Quem tem o cliente É isso aí Valeu Abraço pra tu feliz Dia dos pais né Igualmente Obrigado Obrigado de Geraldo Pra nós todos né É pra todos os pais do Brasil E do mundo Olha aí Arrumada Tem aquela pota ali ó Bonita também Arrumada Mansa Um ano e oito meses Pra você adquirir Um aninho e oito meses Olha aí Esse cavalo topado Vai montar nesse aí Nesse castanho bonitão Lindo 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 E quiser adquirir É só ligar pra ele E vou deixar meu contato também Caso alguém tere interessado Eu vou passar o contato dele Ninguém entender O telefone que vai aparecer Que ele falou Vai aparecer o meu na telinha Vamos que vamos Canal Melhor do Nordeste Fazendo a pegada Show de bola Feira de Cavalho e Animais de Abrelima Hoje 10 10 de agosto 2024 Olha aí o vaqueirinho aí Olha aí Mar do Cavalo Olha que máquina aí Esse tá em ordem Viu? Olha Vem simbora pra feira A feira tá boa Boa topada Um animal diferenciado Olha aí Valeu Mar Tamo junto Olha aí Coisa linda Olha aí Show Novinho, novinho, né? Novinho, novinho Caralho com 7 anos 7 anos de idade Tem mais não Olha a idade dele Caralho com 7 anos de idade Já capadinho Olha aí 7 anos de idade Novinho, novinho Já capadinho E manso, né? Manso perdido Valeu Mar Tamo junto Vai chegar junto aqui Esse vaqueiro aí Vaqueiro testado Vamos embora Pra vender esse bichão, né? Diz as qualidades dele Aqui é uma erguinha 6 anos de idade Mansa perdida A perdida é 5 mil Diz o telefone de contato E teu nome Vai pegar aqui Olha, vai pegar o telefone de contato E o nome dele Olha aí Show de bola Vamos embora fazer a apresentação Desse cavalo É um cavalo, né? Ou é uma égua? É uma égua É uma égua É uma égua Pra mulher e menino montar Ele tá falando Baixeira Baixeira É a minha baixeira Boa perdida O número é 985-86-0068 Fala com o Carlinho Olha aí Fala com o Carlinho Dá um giro Olha aí Bonito Bonito, viu? Aqui na feira de cavalo e animais De Abelima Tá recheado de cavalo bom, viu? O pessoal vem pra cá comprar De todo canto do mundo aqui Todo canto do Nordeste É isso aí Tem cavalo manso Cavalo bom também Tem uns fraquinhos Mas aí fica a sua escolha É isso aí Valeu, macho Tamo junto Olha aí Porquinho de Abelio Tá com essa máquina pra vender Diz as qualidades Porquinho Negociar e trocar As qualidades Manga larga Só não tem resisto Só não tem papel Manga larga Segunda muda A pedida é 10 mil Pra botar preço Certo? O meu telefone pra contato É 885 É 86-85-7437 86-85-7437 Porquinho de Abelio Vamos embora Dar um giro Pra você que tá do outro lado Da telinha Bota seu comentário Vamos fazer um negócio aí Vou deixar minha logomarca Aqui no cantinho da tela Com o telefone Pra você Ligar Eu vou passar o telefone dele De contato Pra você que não entendeu O telefone Vou passar pra ele Passar pra você E você Entre em contato com ele Olha aí Feira de Cavalho e Animais De Abelio Lima Canal Melhor do Nordeste Fazendo a pegada Pra você Nessa manhã de sábado 10 de agosto 2024 Eita Porquinho O bicho corre O bicho corre viu Eita bicho pra correr Show de bola O bicho corre viu Porquinho O bicho é corredor né É diferente né Ele é corredor É pronto Corredor de passado De tudo no mundo Pra o que deve vir Isso aqui é Pronto de tudo no mundo É obediente de rédeo De tudo Pra mulher e menino É ligeiro Mas depois que eu Mexi com ele Mas se acalmar ele É pra mulher e menino Eita coisa boa É bonito Esse é bonito Devagarzinho agora Devagarzinho Passeando Agora é passeando Aí se quiser que ele Corra ele corre Se quiser passeando Ele passeia Olha aí O bicho anda bonito viu Marchando Olha a marcha do garoto Bonito Marcha bem Marcha bem É isso aí Tamo junto Um feliz dia dos pais Pra todos os pais do Brasil Na região do Todo Brasil Todo canto do mundo Valeu Valeu porquinho Tamo junto Feliz dia dos pais né Pra todos os pais O senhor também De primeira a última Um abraço Um ótimo dia Pra todos os pais do Brasil Vamos embora Peta do cavalo Olha aí Peta do cavalo Bom dia Peta Diz qualidade É uma égua 7 anos pra 8 Quarta de milha Com manga larga Preparada Pra o cara quiser no mundo Pra gente testar aqui Telefone Telefone é 8790-8887 Falar com o Pedro Pode ligar pra mim Que a gente ajeita na hora Vai ali e volta Pra gente ver Pra turma ver Olha aí É uma égua Coisa linda né Pra você comprar Show de bola Na feira de cavalo E animais De abelhima Canal o melhor do nordeste Fazendo a pegada Pra você Nessa manhã de sábado 10 de agosto De 2024 Coisa linda Eita Bicha topada Atrapalhou ali Agora ele vem Segue Olha a bicha Corre Olha pra ir Carreira da gota Eita gota Eita Bicha corredor Quase arrancava a cerca Eita Márcio Quase arrancava a cerca A bicha é Boa Corredor é ela A bicha corre né Olha pra ir Eita Que o cava Tá parecendo Cavalo marinho Aqui é Aqui é testada Eita Que o garanto Cansou Vamos embora Quase Eu vi Batendo a esteira Ali Cansei mais do que o cavalo agora Esse é topado Diferente dos iguais Valeu Penta Tamo junto Essa potra aqui Que ele tá vendendo também 5 e 500 5 e 500 Qual a idade dela Mais ou menos 4 anos 4 aninhos Olha aí 5 e 500 4 aninhos Também de Penta Peça rodada Olha aí Show de bola Essa é uma cor É Tordilha 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 Aquela lá Aquela lá Essa bicha aqui é bonita Show de bola Vamos chegar junto aqui Essa aqui agora Essa tá de quanto? 4 mil conto Aquela é 4,500 Essa é 4 mil 4 mil a pedida 4 mil essa Olha aí 4 mil essa daqui E esse preto aí Essa pretinha aí Essa tá de quanto? 4 mil 4 mil também 4 mil Olha aí 4 mil Olha aí Bota um comentário Se você quiser adquirir Se você quiser adquirir E diga o valor O que você achou É isso aí Tamo junto Marcelo No cavalo Com esse cavalo Pra vender A charrete não Só o cavalo João Paulo Tá aqui pra dizer o preço Né João Paulo Bom dia João Paulo Esse cavalo Tá por 4,500 4,500 Tem outro também Tem aquela égonha lasão Uma égua É Uma égua lasão É Tá 2,500 Ela também É Diz o telefone Contato A gente vai apresentar 8198306982 Fala com o Marcelo E feliz aniversário Né João Paulo Tá completando o ano hoje Aí Pessoal do outro lado Manda um feliz aniversário Pra João Paulo Obrigado Valeu Valeu Feliz aniversário Vamos embora Mostrar aqui né Olha aí Qual é a égua Chega junto aqui Essa podinha Essa podinha aí né É uma pequena né É uma pequeninha Olha aí É uma pequeninha Essa tá de quanto João Paulo 2,500 2,500 Olha aí Pra Pra um garotinho Uma garotinha Que quer montar né Uma mulher que não gosta Muito de cavalo alto Aí pega Essa aguinha aí Essa lação aí Pra dar uma passeada né Dá uma melhorada nela né Engordar um pouquinho Tá seguinho Pegou agora ele É Frisão né Pessoal Que vende cavalo aqui Ele pega cavalo De outras pessoas Pra vender aqui Aí muita gente Critica os animais Porque tão magos Tão assim Tão desse jeito Mas quando eles Levam pra casa Passam tempo lá Três meses Dois meses Já dá uma engordada Já dá uma melhorada No animal Ele pegou esse cavalo agora Aí tá assim ó Um pouco caído Mas ele tratando O animal fica Diferenciado E o preço fica Melhor Olha aí Pra você que tá aí Do outro lado Da telinha Que vem interessado É só ligar Esse cavalo É castrado Dez João Paulo É castrado Castadinho A pedida dele é Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Olha aí E essa pequirazinha É dois mil É dois e quinhentos Dois e quinhentos Olha aí Tem um chorinho ainda Tem um chorinho Pra você Adquirir Já prontinha Ele vai botar agora Vai fazer o teste Né João Paulo É Vai fazer o teste agora Tá botando uma rail nela Tá botando uma rail nela Pra Tá o cabrecho nela ali Cabeçada pra andar né Vai montar agora Fazer o teste né Olha aí Bacheirinha Olha aí Anda bem Anda bem Anda direitinho Só dá uma Aí Mansinha Mansinha Pra você que quer um cavalinho Básico Pra passear Pra cavalgar Olha aí Dois e quinhentos ainda Tem um chorinho né Tem um chorinho Olha aí Tem um chorinho E um lenço pra enxugar Vai comprar O patrão vai comprar Aí gostou Bom dia meu patrão Gostei Bom dia Eu vi a A andada dela Ela é Mais pequena É bonita É bacheirinha né É bacheira Andadeira Mas é Pequena Se fosse maiozinha É Agora pra tu tá bom Pra tu tá bom Visse Tem a canela O tamanho O tamanho A canela pequena A canela pequena Que é um cavalo Tu quer um cavalão Grandão Aí o cara caiu O tom é maior É desse jeito Essa daí não O cara Deslizou Dá um pulo Já tá perto do chão Valeu Ela é do teu tamanho É do teu tamanho Valeu Brincadeira Obrigado pela participação E um feliz dia Dos pais pra tu Pra você também Tudo de bom Vamos embora Se prepara aí Se prepara Aí Hoje Sábado né 10 de agosto De 2024 Fazer uma chamada Pro dia dos pais É isso aí Vamos embora Começar contigo Bom dia aí Vaquerama Queria desejar Um feliz dia dos pais A todos os pais do Brasil E Tamo junto E misturado aí Bom dia pessoal Tamo junto aqui Feliz dia dos pais Para todos Para todo o Brasil aqui E pra caracinha Mães também Que são pai e mãe Do mesmo forma Que Deus abençoe E tamo junto aqui né Forte abraço aí Um bom dia Deus abençoe Até a próxima Até o próximo vídeo Vamos formar um canal aqui Participar mais do canal E compartilhar mais né Você mandar um joinha aqui Um forte abraço Um bom dia Valeu Tamo junto Chegando aqui no Coco Pereira do Coco Coco dois reais É o nosso patrão aí Nosso compadre Botou o cavalo Para ferrar lá em cima Foi Três cocos É dois reais o Coco Três por cinco Encheu o bucho Encheu o bucho Feliz dia dos pais Para tu Para toda a turma né Para toda a turma Para todo mundo né Para todo mundo Do Brasil Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo É isso aí Pereira do Coco também aqui Vamos chegar junto aqui Pereira do Coco Um feliz dia dos pais né Feliz dia dos pais primeiro Feliz dia dos pais para Tiago Para Cícero E mandar um abraço Bem grande para minha bisneta Que nasceu a semana passada Ver o mundo É isso aí E o E é isso aí Dá um joinha né Para fortalecer a lançar Um joinha Um joinha Bem grande para ela Vamos embora Abraço para tu Pereira do Coco Valeu Tamo junto Hoje foi cedo Largou cedo Não foi cedo Pô e aí Tudo bem Tudo bom para todo mundo Aí do Canal melhor do Nordeste Se inscreva e dê o like E o dia dos pais também né Feliz dia dos pais Olha Vem a mim O irmão O Stenival Saiu para Cachoeirinha Foi para Caruaru Está andando para Criar conteúdo aí Para todo mundo assistir Gente Eu estou assistindo E estou vendo o like Muita gente assiste Não dá o like Pô cara Se você não quer se inscrever Pelo menos dá o like Agora se você quiser se inscrever Se inscreva É isso aí Porque o cara está andando demais Ele está andando demais Hoje a gente largou cedo Porque tinha pouco serviço E agora a gente vai para o Caiara Olha a estrela do programa aí Olha a estrela do programa Olha aí Feliz dia dos pais né Olha aí Beira a rosta Se inscreve no canal Dê o like né Hoje a gente largou cedo Graças a Deus Mas a gente foi Deu pouco cavalo Mas é assim mesmo Não feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Para todos os pais Para todos os pais do mundo aí E Tamo junto Valeu Beira a rosta Daniel E Cílio Ferradão E outra Aquela matéria Das selaria lá Que o irmão aqui fez Que o Stanival fez Lá em Cachoeirinha Ninguém fez não Que a turma só fez uma feira Por fora Ele foi lá Conversou com a turma Da selaria E selar barata tem lá Porque aquela selar Que a mulher queria vender A Bel Por 700 mil reais Não tem uma selar Daquela em tanto nenhum E Bel ainda chorou Não pode chorar não É isso aí Ainda levou do precinho Não foi? Os 700 reais Aquela bicha é barata Olha aqui na feira Aqui é o espaço de Cílio Ferradão Trabalhar Olha a situação que está aqui Veja só Ele chega aqui Varre tudo Limpa Esse terreno Não pertence a ele Mas ele zela Olha o que fizeram aqui O pessoal vem De longe E descarta Assim Lixo de ar condicionado Material de construção Aqui Com lata de tinta Aqui Está vendo? Olha ali Lata de tinta ali Por favor pessoal Não faz uma Uma coisa dessa não Com a natureza não Olha aí Acabando com a natureza Aqui é uma mata Mas é preservada Uma mata preservada Aqui o pessoal faz uma Uma derroteira dessa Jogando lixo Devastando tudo O pessoal que tem consciência Não faz uma coisa dessa não Então esse é o espaço Aqui que Cílio trabalha Hoje ele está largando cedo Largou cedo Tinha pouco cavalo para ferrar Está ali Cílio Né Cílio? O pessoal faz uma coisa Dessa aqui É uma pessoa Sem coração Acaba com a natureza Acaba com tudo E o espaço Fica sujo Degradado Quem Quem for a pessoa Que estiver jogando Esse lixo Eu peço por favor Que não jogue o lixo Quando for sábado que vem Eu vou trazer a pá Enxada Vou juntar esse lixo Ali embaixo Vou cavar uma valinha Fazer um buraco direitinho Para tocar fogo nele Que também O fogo não ir para a mata Aí vou dar uma limpada Sábado para não largar Mas se a pessoa Que estiver jogando esse lixo Assistir esse vídeo Por favor Meu irmão Não jogue lixo aqui não Que é o local Da gente trabalhar E está sujando a mata Né irmão? A mata está cheia de lixo É E falando que aqui Aqui tem vários animais silvestres Aqui nessa mata Tem peguiça Tem peguiça Tem saguim Tem teiju Quati Papamel Tem toda a qualidade de animal Tem aqui E a pessoa faz uma coisa dessa Isso é um pedaço de mata Olha aí Isso é que não gosta da natureza A pessoa que não gosta da natureza Faz um negócio desse Então tenha consciência Não faça isso não Existe descarte Natural O pessoal Descarta lixo Inadequado Para reciclagem Então Joga esse lixo No lugar adequado Eu Obrigado.